Vídeo novo no ar! E no vídeo de hoje eu vim aqui falar sobre consumo, sobre consumo consciente, de como consumir melhor, de como fazer escolhas melhores na hora de você consumir. Depois eu gravei um vídeo aqui falando sobre coisas que eu não compro mais e falei também um pouquinho mais sobre consumo consciente. Muita gente me mandou mensagem perguntando como eu consigo lidar com essas coisas, como eu consigo ter um pensamento de consumo consciente com tantas coisas que a gente vê as pessoas indicando, as pessoas usando. Então hoje eu vim aqui compartilhar com vocês as dicas que eu tenho adotado, como eu tenho me conscientizado mais na hora de consumir. Lógico que eu não tô aqui falando pra vocês não consumirem nada, eu acho que é realmente, é sempre o que eu falo aqui pra vocês, equilíbrio e conscientização de fazer as escolhas certas. Se você já gostou da ideia desse vídeo, não esquece de se inscrever aqui no canal pra você sempre acompanhar todas as novidades. Deixa o seu like aqui pra mim também se você gosta desse tipo de vídeo, se você gosta desse tipo de assunto e vamos começar. Primeira coisa que vai te ajudar a consumir melhor é ter a noção de todas as coisas que você tem. E aí pra você ter a noção de todas as coisas que você tem, você precisa fazer uma limpa no seu armário, precisa fazer uma limpa nas suas maquiagens, enfim, nas suas coisas. Basicamente, pega aquele dia e faxina o seu quarto, olha tudo que você tem dentro do armário, todas as coisas que você tem de maquiagem, todos os livros que você tem. Vê o que você tem, vê o que você realmente tá usando, o que você realmente tá consumindo. Não só de desapegar de algumas coisas pra poder consumir outras, acho que isso é outro assunto, outro vídeo. Mas também na questão de saber o que você tem. Algumas coisas que eu já comprei por impulso foram no tipo, ah, eu não tenho isso. E na verdade eu tinha uma peça que era super parecida dentro do armário e eu não lembrava que eu tinha peça. Já aconteceu muito isso comigo em quesito de tipo batom, sabe, maquiagem. E hoje em dia, sabendo o que eu tenho dentro da minha casa, eu consigo comprar muito melhor, né? Porque eu já sei que eu tenho aquele batom basicamente igual, então não preciso comprar outro. Conheça o seu armário, conheça as suas coisas, porque acho que isso já é um bom princípio pra você não agir por impulso e não agir naquele negócio tipo, preciso disso. Mas de repente você já tem, né? Segunda dica é estabelecer meta. Se você tá querendo ter o consumo consciente ou você tá se preocupando com o meio ambiente, que é muito legal e realmente a gente precisa se preocupar, ou você tá se preocupando com as suas finanças. E aí, se você tá se preocupando com as suas finanças, provavelmente você tem algum plano de futuro. Plano de futuro, tá certo? Acho que sim, né? Não necessariamente você tem alguma coisa super específica que você queira, mas você tá querendo não gastar seu dinheiro com bobagem. Então estabelece uma meta que é, por exemplo, eu quero fazer uma viagem no final do ano, eu quero comprar um carro, eu quero me mudar, sei lá. Algum motivo assim muito forte, sabe? Alguma coisa que você queira muito. Isso me ajuda bastante, normalmente as minhas metas são pra viagem, então... Ah, eu não vou gastar esse dinheiro porque eu quero viajar, então eu vou pegar esse dinheiro e colocar na minha bolança, colocar no meu cofrinho pra poder não gastar e viajar. A sua vontade e a sua força de vontade na hora de não gastar vai ser muito maior. Terceira dica super importante, que era uma coisa que eu fazia muito e aprendi, que é não procure o que comprar. Antigamente eu ficava entrando de loja em loja pra olhar, pra ver se tinha alguma coisa legal pra eu comprar, sem nenhuma necessidade do que comprar, sabe? Na maioria das vezes, as coisas que eu comprava não eram coisas que eu usava, porque eu não tinha necessidade de comprar aquilo dali, eu só tava procurando alguma coisa pra comprar. Então, primeiro de tudo, pensa nas suas necessidades, nas coisas que você realmente precisa. E aí na hora de você comprar alguma coisa, mesmo que você esteja passando por acaso, gostou da coisa, pensa se você realmente precisa daquilo. E aí a quarta dica já vai emendando nessa terceira, que é fazer uma lista de prioridade. Eu tenho uma lista de prioridade no meu anotas do celular, que diz as coisas que eu realmente preciso e a ordem que eu realmente preciso. Por exemplo, eu quero comprar uma calça preta, mas eu também quero comprar um shampoo. E aí o meu shampoo acabou, e aí eu vou lá, subo com o meu shampoo pro primeiro tópico, então eu sei que, sei lá, naquele mês eu preciso comprar o shampoo, depois eu compro a calça preta. E aí eu também olho as listas de prioridade quando eu vou comprar alguma coisa, que assim, ah, eu não preciso necessariamente daquilo, mas gostaria de ter. Também pode acontecer, eu acho que quando você compra alguma coisa que você não precisa, mas que você gostaria de ter e que você vai usar, é consumo consciente. Desde que você use e desde que você tenha consciência de você estar fazendo a viúda ali, pra alguma coisa que você queira, pra um bem-estar seu. Então quando eu vou comprar alguma coisa que é assim, alguma coisa que eu quero, eu vejo se eu tenho alguma coisa parecida na lista de prioridade. Tipo, ah, eu vou comprar uma calça jeans, mas poxa, eu tenho uma calça preta na prioridade. Então, sabe, eu fico balanceando pra ver o que eu realmente preciso, o que eu quero e o que vale mais a pena pra mim naquele determinado momento. E aí a quinta dica é uma coisa que é, tipo assim, truque infalível. Se você quer saber se você vai comprar aquilo e que você vai usar, você precisa pelo menos combinar aquela coisa com três coisas do seu armário. Se você for comprar uma calça jeans, pensa em três coisas que você tem dentro do seu armário que vão combinar com aquela calça jeans. Se você for comprar uma bota, pensa em três roupas inteiras que você poderia usar com aquela bota. E também pensa se eu usaria ela em que ocasião. Em que ocasião eu posso usar essa peça? Ah, essa calça jeans eu consigo usar na faculdade, essa calça jeans eu consigo usar pra sair. Quanto mais lugares você conseguir usar aquela peça e você se imaginar usando aquela peça, melhor. Significa que você vai usar realmente aquela peça. Então faz esse exercício sempre. Eu acho que, tipo, a dica mais valiosa é essa quinta dica que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da minha dica. Eu espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like pra mim que é super importante. Se inscreve aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!